O que é a história? O que é a história? Não é mais novidade que muitos pastores perderam o senso de raciocínio, tudo em nome da religião. Já pensou você frequentar uma igreja dessa? Você ir ao culto e acontecer isto? Na África, os pastores se não obrigam os fiéis a beber gasolina. Estão a fazê-los comer ervas ou mesmo vermes vivos. Infelizmente, as pessoas são demasiado crédulas e obedecem a todas as ordens destes chamados pastores. E isso vem acontecendo em muitas igrejas pelo mundo, principalmente na África. Está cada vez mais se tornando um verdadeiro circo dedicado a Deus, os cultos desses pastores, com a suposta capacidade de operar milagres. Estes pastores são conhecidos por usarem diferentes truques para realizar falsos milagres. Alguns já foram desmascarados. Nesse vídeo, você vai conhecer mais outros pastores loucos de África e seus milagres falsos. Essa mulher que foi jogada, já é muito conhecida nas mídias sociais. Ela já desmascarou muitos pastores, que pagaram a ela. Em 2020, os vídeos dessa mulher viralizaram nas redes sociais. Nellis mostrava a mulher sendo curada várias vezes em igrejas diferentes e por diferentes pastores. Um tempo depois, tudo foi descoberto que era uma farsa, a mulher foi presa e contou toda a verdade. Bozzi nasceu numa família pobre. A vida dela nunca foi fácil. Ela começou a trabalhar como vendedora de alimentos para se sustentar. Ela trabalhou lá nove anos. Infelizmente, em 1999, ela sofreu um acidente terrível. A perna e o braço direito foram afetados. O vendedor de alimentos com quem ela trabalhava não podia mais contratar ela, por causa de ferimentos que ela tinha. A vida dela voltou a piorar. Por causa daqueles ferimentos era difícil encontrar emprego, ninguém queria ajudar ela. A mulher se mudou com seus filhos para uma loja da irmã, onde viveu de favor. Ela viveu um tempo pedindo esmola nas ruas. Foi naquela época que a história de milagres falsos começou. Em 2018, a mulher conheceu essa jovem, Fatila Ibrahimi, que passou perto da loja. E a mulher pediu esmola como sempre. A jovem tirou mil neiras. Quando estava entregando, viu aquele braço inchado a diminuir lentamente. A jovem ficou impressionada com aquilo e perguntou como ela fazia aquilo. A mulher explicou tudo. Então ela disse à Bose que, se a levasse a algumas igrejas, a mulher ganharia algum dinheiro por aquele braço. A pobreza fez a mulher aceitar aquilo sem pensar duas vezes. Antes, a mulher ensaiou tudo em casa, enquanto Fatila gravava os vídeos para mandar para os pastores. À noite, elas foram à igreja de Tony Anthony. O pastor perguntou à mulher se acreditava que o braço dela poderia ficar curado. A mulher disse sim. O pastor colocou uma toalha no braço dela e fingiu orar. Ele tirou a toalha. A mulher começou a abaixar a mão aos poucos. E o suposto milagre aconteceu. A segunda igreja foi do pastor Obey, onde ela conseguiu 11 mil neiras. A terceira igreja foi do Efraimunoi, onde ganhou 7 mil neiras. Depois foi no mercado, onde supostamente do nada apareceu esse pastor e curou a mulher. Ela conseguiu 9 mil neiras. A última igreja que ela frequentou foi do pastor Chris Ocafo, onde recebeu 10 mil neiras. O pastor foi mais além. Ele falou do falecido marido dela. E disse que o braço dela estava assim porque ela caiu da cama quando criança. O pastor disse à mulher que seria curada. Aí começou a encenação. Todo o ver esses pastores já estavam cientes de tudo. Eles sabiam que tudo estava combinado, porque a garota já havia contado e mandado os vídeos pra eles. Muitos aplaudiam, choravam, acreditando em tudo aquilo, sem saber que era tudo uma farsa. A mulher foi presa e contou tudo, que antes ela fazia ensaios e mandavam os vídeos para os pastores. Ela abaixava a mão quando eles começavam a fingir orar por ela. O pastor nigeriano, Odumeji, é outro que faz coisas estranhas e absurdas. Ele se considera um dos lutadores profissionais da WWE. Ele joga e bate nas pessoas possuídas. Exatamente como nas lutas da WWE. A forma como esse pastor expulsa os demônios é muito estranha. Inclusive o pastor ganhou o cinturão no Internacional Espiritual. Entrando na igreja dele, você tem que saber que vai apanhar. Em 2019, ator e pregador americano Michael Jobs chegou ao Quênia, onde foi convidado por uma igreja local. Acontece que Michael é um ator que trabalha para um parque de diversões cristão na América e na maioria das vezes ele se fantasia de Jesus Cristo. No Quênia, ele chegou desse jeito, com a fantasia de Jesus. Como já é de costume nos filmes sobre Jesus, branco e com cabelo longo. Muitos quênianos acreditavam que se tratava de Jesus real, que loucura. Mesmo Michael dizendo que ele era apenas um simples pregador. Michael foi tratado como rei e se tornou muito popular por lá e ser considerado como Jesus Cristo. Enquanto, pessoas choravam para tirar fotos com ele. Chega até ser engraçado ver esses vídeos. Em 2019, o pastor congolês, Alfilo Kau, ressuscitou um homem morto na África do Sul. Elliot que já estava morto, supostamente toda a família dele estava presente aí chorando. Será que é real? Não. Foi tudo uma baita de encenação, claro que tem como provar isso. O Elliot já era velho conhecido do pastor, na verdade o cara era cinegrafista do pastor. O nome dele verdadeiro era Britton, não Elliot, o morto que na verdade era funcionário do pastor. Já foi comparsa dele em outras situações, o pastor foi processado pelas funerárias. Mesmo assim, ele tem seguidores e a igreja dele sempre tá cheia. Outro pastor sul-africano que fez algo estranho foi Zendile Andri em novembro. Essa mulher tinha espinhas nas partes íntimas. Ela não conseguia fazer relação sexual com o marido há semanas. Para curar a mulher, olha o que Zendile fez. Sim, a mulher colocou o sapato do pastor entre as pernas dela. Alguns minutos depois, a mulher supostamente já estava curada. Ela já não tinha absolutamente nada. A religião é uma questão sagrada para o povo africano. O continente se orgulha de ter várias delas, incluindo o cristianismo. Os crentes correm para a igreja em busca de socorro da pobreza. Dificuldades e muito mais. E lá, encontram os pastores. E esses líderes evangélicos fazem de tudo para explorar seus membros desavisados, que farão qualquer coisa por uma suposta benção divina. E pasmem, são submetidos a mais cruéis situações diante de todos. Saindo um pouco da África do Sul para Malau, lá tem Shefer Buxiri, um dos pastores mais polêmicos de toda a África. Ele ganhou popularidade após lançar esse vídeo, que mostrava ele supostamente a andar no ar. Em 2014, o canal oficial dele carregou um vídeo. Nele o pastor orava pedindo a Deus para ele mostrar a sua glória. O pastor começou a chamar anjos para eles aparecerem fisicamente. De repente, os supostos anjos apareceram. É inacreditável, não é? Só que pessoas que estavam presentes no culto, disseram que, não vira nenhum anjo lá, descobriram que o vídeo foi editado. Não tinha nenhum anjo no local. Quando o pastor notou que a farsa foi descoberta, ele apagou o vídeo. Mas já era tarde demais. Esse pastor ganhou as manchetes em 2016, quando afirmou que era capaz de curar várias doenças, dentre elas câncer. Até mesmo AIDS, simplesmente pulverizando inseticida nas pessoas doentes. Centenas foram pulverizadas no rosto, principalmente nos olhos. Cerca de sete meses após o incidente, sofreram efeitos colaterais prejudiciais. Esse pastor enfrentou a justiça várias vezes. O caso dele foi adiado em diversas ocasiões. O tribunal proibiu o uso de doom para cura religiosa. Mesmo assim, ele continuou usando. Tudo foi descoberto e, em 2018, o pastor foi preso. Desde então nunca mais usou inseticida na sua igreja. Outro é esse pastor, Lightemonheki. Em 2017, o pastor deu veneno de rato aos fiéis para beberem, para demonstrar o poder da fé. Ele disse aos fiéis que beber veneno é uma demonstração da sua fé e que a morte não tem poder sobre eles. Ele colocou o veneno na garrafa de água e os fiéis beberam. Ninguém morreu, o que era estranho. Muitos acreditaram nele. Mais tarde, foi descoberto que, o veneno de rato misturado com água, quando maior for a quantidade de água, o veneno não faz nenhum efeito. O que leva os seguidores dessa igreja a chegar ao ponto de submeter essas atrocidades feitas por seus líderes? Seria por medo ou realmente por crer estar sujeitando ordens divinas? Até quando as pessoas vão sujeitar a esses líderes, que são vistos pelos africanos como semideuses? Suas palavras são sacrossantas, na qual seus seguidores obedecem e estão prontos para receber a surra sagrada. Esses pastores duvidosos e controversos estão aumentando tanto em Uganda, na África, quanto no mundo em geral. Enfim, o que me diz sobre esses pastores? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho